...da leitura oficial deste culto, né, Sábados? Você aqui não trouxe as Sagradas Escrituras. Pegue carona aí com o teu irmão. Sei que hoje temos aplicativo no celular e você também pode estar fazendo a leitura juntamente conosco. Todos acharam? Diga bem. Amém? Diz assim o livro de Juízes, capítulo 6. Ainda por esta manhã, eu estava em minha casa e o Senhor botou esta palavra ao meu coração. E eu sei que essa palavra, ela tem tudo a ver com esse congresso. Amém? Porque há um personagem aqui dentro desse contexto bíblico pelo nome de Gideon. Amém? Diz assim, Então, o anjo do Senhor veio e acessou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Pajos, a Bieslita. E Gideon, o seu filho, estava malhando o trigo do lagar para os salvados de Janitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideon lhe respondeu, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobrevém e que é feito de todas as suas maravilhas. E os nossos pais nos contaram dizendo, Não nos fez o Senhor subir no Egito. Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos Midianitas. Então, o Senhor olhou para ele e disse, Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos Midianitas. Ouventura do dia e venho. Mas como há que você...